A Quas é uma loja onde a gente encontra tudo quanto é roupa assim, pra ficar bem vestida, bem transadinha, roupas que estão na moda e com preço legal, tá? Eles são fabricantes de todos os produtos que são apresentados aqui e é por isso que eles têm um preço bom. Eu vou começar mostrando blusinha cacharrel, por quê? A gente usa embaixo de blazer, de jaqueta, com calçadinhos, com tudo. No inverno não pode faltar blusas cacharrel e aqui eles têm muitas cores, têm várias pra você escolher. Se você gosta das mais discretas, tem, as mais coloridas, tem e qualquer uma tá saindo 15 mil cruzeiros reais. Tá valendo a pena, gente, esse preço leva um monte. Aqui, olha, por 20 mil cruzeiros reais você tem essas blusas que são em lã felpadas, tá? Tem várias cores pra escolher e tem essas blusinhas em punho, olha que legais, com botãozinho, com calçadinhos, isso fica uma graça. Qualquer uma, 20 mil cruzeiros reais também tá um preço legal. Cacharrel em lã é super quentinha, é muito confortável e também a gente pode usar com blazer, com jaqueta, com calçadinhos. Qualquer uma tá saindo 30 mil cruzeiros reais, inclusive pra você usar com as sainhas que estão se usando agora e com meião, aquela coisa já da modinha que você conhece, né? Essas blusas aqui, olha, em lã tem várias cores. Qualquer uma tá saindo 30 mil cruzeiros reais também com as tranças, são blusas bem trabalhadas e cor é o que não falta, dá pra você levar um monte. Sainhas tem em flanelinha, tem em lãzinha, tem rodadinha, tem com alfinete. Qualquer uma, 30 mil cruzeiros e é o mesmo preço das blusas curtinhas em lãzinha. Olha que legal que fica, com uma calça assim, como é que fala? Aquela Saint-Tropez, fica legal também. Aproveita, é nesse final de semana, domingão tá aberta de 9 e meia da manhã até às 6 da tarde, na Voluntários da Pátria 2182, loja 11, no Shopping Santana e o telefone daqui é 2904121. Segunda-feira? Não adianta chorar, porque não tem mais. Aproveita e vem pra cá já, quase.